Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo desta capa de botijão. Eu tive muito pedido pra gravar ela, tá? Eu fiz só um vídeo dela rapidinho, um short, e postei. Muitas pessoas pediram o passo a passo, então, eu vim trazer o passo a passo detalhado pra vocês. Lembrando que as florzinhas e as folhinhas, a gente já tem aqui, né, o vídeo ensinando o passo a passo disponível no canal. Mas também vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? É só vocês apertarem no botãozinho que tem embaixo aqui. E vocês já vão lá na descrição e vou deixar lá o link disponível da aula. E também vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo umas fotinhas. Vocês só clicam em cima e já vai direto para o vídeo do passo a passo da flor e das folhinhas, tá bom? Pra gente fazer essa capa, pessoal, eu utilizei a agulha de número 3,5. Vamos ver se eu consigo focar aqui, 3,5, tá? Agulha de soft, pra estar fazendo aqui esse trabalho. Os barbantes foram o branco e o rosa. Só rosa mesmo, tá? Na numeração 6. Todos são de número 6. Tanto as florzinhas, quanto o restante da capa. E também a cor branca, tá? Todos de número 6. Agulha 3,5. Eu deixei aqui uma fotinha pra vocês verem, antes do vídeo começar, dela no botijão. Porque eu não consegui, ao mesmo tempo que gravar, segurar, só com a mão e mostrar pra vocês. Então, eu preferi colocar ela aqui, pra mim mostrar bem certinho. Então, essa aqui é a parte de cima, que fica em cima do botijão. Essa aqui é a parte do gargalo. E aqui o restante da capa. Outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês. Gente, cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente. Eu trabalhei 18 carreiras nesta capa, até aqui. Fiz o biquinho, deu 19 carreiras. Então, ao total da minha capa, tem 19 carreiras. Mas, o meu ponto, ele é um ponto um pouquinho mais solto. E o meu ponto alto, ele é grande. Tá? Então, tem pessoas que tem o ponto menorzinho, mais apertado. Se for o caso de vocês, faz aqui, ó, em vez de 18 carreiras, pra daí fazer o bico. Faça com 20, tá? 19 ou 20 carreiras, pra daí fazer o bico. Vocês vão fazendo lá, e medindo no botijão de vocês, somente o comprimento. Por que somente o comprimento? Porque é a única coisa que vai mudar aqui, tá? Se vocês fizerem aqui com 18 e com 19 o bico, tá bom. Fica igual o meu. Mas, se vocês fizerem com mais, também tá bom. Tá? Porque é só o comprimento aqui, por causa que cada um tem uma tensão de ponto diferente. Olha, cada um tem uma tensão de ponto diferente, então, é isso somente que muda. Somente no comprimento. Vou mostrar aqui pra vocês a parte de trás. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer aqui a parte de trás da capa. Muitas pessoas falam pra mim que vem até assim a metade, e depois a capa abre, tá? Então, já fiz aqui sobrando, pra vocês verem. Coisa mais sensação, mais boa que tem a gente lá medindo o nosso botijão, e a capa tá fechadinha, assim, a parte de trás. É ou não é? Deixa aqui pra mim nos comentários. Então, essa aqui, gente, fica bem fechadinha mesmo no botijão, tá? Com essa quantidade de pontos que fizemos aqui, e desde o início. Se vocês seguirem o passo a passo desde o início, certinha a quantidade de pontos, a capa de vocês não vai abrir. Vai ficar bem certinho mesmo no botijão, tá bom? Com essa quantidade de pontos. A única coisa aqui que muda são a tensão dos pontos, por isso que eu falei no comprimento. Se vocês verem que tá muito pequenininha, por causa do ponto, aumenta aqui o comprimento. Mas os demais é isso mesmo. Então, vamos começar o nosso passo a passo de hoje, a nossa videoaula. Espero muito que vocês gostem dessa capa. Já vou pedir pra você, que ainda não é inscrito no meu canal, se você gostar do vídeo, se inscreve, curte, deixa o seu comentário, que me ajuda bastante. Vamos começar a nossa videoaula de hoje. Então, vamos começar. Vamos começar trabalhando aqui, 32 correntinhas, tá? Vamos aqui fazer o nó, vamos prender aqui a nossa agulha, e vamos trabalhar 32 correntinhas, tá? Vou trabalhar todas as minhas aqui, e já volto. Uma, duas, três. Então, o total de 32 correntinhas. Pronto. Trabalhado aqui as minhas 32 correntinhas, eu vou voltar aqui e contar uma, olha, uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Ficando assim com dois pontos altos. Contando com as nossas correntinhas e mais um ponto alto. Vou trabalhar agora, duas correntinhas. Laço meu fio e conto uma, duas, na próxima, eu trabalho um leque. Um leque de dois pontos altos. Dois pontos altos pra este lado. Faço, faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. E trabalho mais dois pontos altos. Ficando desta maneira. Trabalho duas correntinhas. Laço meu fio e conto aqui, uma, duas correntinhas. Na terceira, na próxima, eu trabalho mais um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E volto aqui no mesmo lugar. E trabalho mais dois pontos altos. Novamente, duas correntinhas. Laço o fio e conto uma, duas. Na terceira, eu trabalho o leque, tá? E vamos trabalhar assim até o final da nossa corrente. Tá? Então, vamos ter o total aqui, quando a gente terminar, de oito leques. Aí, no finalzinho, eu volto pra trabalhar com vocês os dois pontos altos, tá? Então, vamos ter o total de oito leques trabalhando desta maneira. Duas correntinhas e fazendo um leque, tá? Já volto com vocês. Pronto. Olha, já voltei aqui com meus oito leques, pronto. Olha, não estranhe, tá? Se ficar assim, vocês vão achar que vão ficar embabadado. Mas, não vai. É desta maneira mesmo. Depois, no botijão, quando a gente pôr, vai arrumar e fica bem certinho. Tá bom? Então, trabalhei aqui os meus oito leques. Olha, pulei duas correntinhas. Fiz duas correntinhas. E trabalho aqui, ó. Mais dois pontos altos. Igual a gente fez no começo. Olha, temos dois aqui e dois aqui pra terminar, tá? É, não estranhe, tá, pessoal? Se ficar assim, porque é assim. Porque se a gente fazer muito pequena essa argolinha, a capa fica pequena, tá? Então, assim, depois a gente arruma ela no botijão e fica bem certinho. Agora, vamos dar sequência à segunda carreira. Vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos trabalhar um ponto alto em cima desse ponto alto que a gente fez. Tá? Ficando desta maneira. Vamos trabalhar duas correntinhas. Laçamos o fio. E dentro desse espaço, trabalhamos um ponto alto. Duas correntinhas. Vou para dentro do meu leque. Vou para dentro do leque aqui, ó. E trabalho normalmente o leque, como eu fiz na carreira anterior, tá? Dois pontos altos deste lado. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Trabalhando assim o leque. Pessoal, não estranha a minha voz, tá? Eu tô um pouquinho rouca. Mas acho que tá dando pra ouvir bem. Então, vamos lá. Ficando desta maneira. Vamos trabalhar duas correntes. Laçamos o fio. Vamos aqui para o próximo espaço. E vamos trabalhar aqui um ponto alto. E essa repetição, vamos assim até o final da nossa carreira, tá bom? Duas correntinhas. E agora, vamos para dentro do leque. E vamos trabalhar aqui mais um leque. Tá? Então, essa repetição até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho. A gente trabalha os dois pontos altos normal, como a gente fez aqui no começo, tá? Só dentro desse espaço, vamos ter um ponto alto e depois leque sobre leque. Então, olha só. Já cheguei aqui no meu final. Lembrando que no final, a gente faz a mesma coisa de todos os quadradinhos, tá? Vamos fazer duas correntinhas, um ponto alto e depois finalizamos aqui com dois pontos altos sobre cada ponto de base. Ficando, olha, desta maneira, tá? Pra gente ficar com a nossa capa bem fechadinha. Olha, sempre vamos seguir assim. Então, olha, pra soltar, tá emabadado, tá? Mas, é assim mesmo, tá? Depois, a gente vai arrumar sobre o nosso putijão e ela vai ficar bem certinho, tá bom? Então, não estranhe aí de vocês. Não queira desmanchar. Porque se vocês forem deixar retinha, tipo assim, ó. Vai ficar pequeno, tá? Então, é assim mesmo. Vamos agora dar sequência à nossa terceira carreira. Que não é muito diferente. Vamos subir uma, duas, três, viramos o trabalho, laçamos o fio e vamos de ponto alto sobre ponto alto. A mesma coisa agora aqui, meus amores. Ó, duas correntinhas, laçamos o fio. No primeiro espacinho, vamos trabalhar um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, leque sobre leque, tá? Então, esta carreira vai ser desta maneira aqui que a gente vai trabalhar. Aí, eu trabalho aqui os meus dois pontos altos normal. As duas correntinhas e vou formar assim o meu leque. Tá bom? Então, esta carreira vai ser assim, né? Temos aqui os nossos dois pontos altos. Aí, duas correntinhas. Um ponto alto no espaço. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. E depois, um leque. Olha, a gente começou com um, dois. E agora, estamos fazendo três, tá? Vamos fazer assim, mais uma carreira depois. Vamos ter o total aqui de quatro carreiras, tá? Vamos ter quatro leques. E aqui, no finalzinho, a gente vai ter quatro espacinhos desses, tá? Temos três aqui nessa carreira. Agora, a gente vai trabalhar toda essa carreira. Quando chegar aqui no final, a gente vai virar, fazendo a mesma repetição. De três correntinhas, um ponto alto. E vou voltar. Quando eu voltar, eu já vou estar fazendo quatro quadradinhos aqui, tá? E leque sobre leque. Então, vou trabalhar aqui minhas quatro carreiras. Vou trabalhar, terminar essa. E vou trabalhar mais uma voltando. E vamos dar sequência pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer a quinta carreira, tá bom? Pronto. Voltei aqui pra mostrar pra vocês. Olha, trabalhei aqui, então, até a minha quarta carreira. Uma, duas, três, quatro. E uma, duas, três, quatro quadradinhos. Como eu falei pra vocês, olha. Aqui, olha, pra vocês verem que fica desengonçado, né? Mas depois, olha, vai ganhando forma. Tá? Vai ficando bem certinho lá no botijão. Olha, então, os dois, o início e o fim, tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá? Comecemos com um quadradinho, dois. Depois, vamos para três. E depois, para quatro. Ó, no início e no final, a mesma coisa, tá? Três, um quadradinho. Depois, fizemos dois quadradinhos. Um, dois. Depois, um, dois, três. E um, dois, três. Quatro quadradinhos, tá? Olha. Então, agora, vamos dar sequência à nossa quinta carreira, tá? Então, vamos trabalhar agora a quinta carreira. Vamos trabalhar uma, duas, três correntinhas. Virar o nosso trabalho. E vamos aqui no nosso ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto. A gente sempre vai ter um ponto alto. No início e no final da nossa carreira. Dois pontos altos juntos. Sempre. Agora, vamos laçar o nosso fio. Vamos para dentro do espaço. E vamos trabalhar dois pontos altos. Laçamos o fio. Não vamos trabalhar ponto alto aqui em cima. Já vamos aqui, ó. Para dentro do espaço. E vamos trabalhar mais dois pontos altos. Olha. Não trabalho em cima do ponto. Dou espaço e trabalho dois pontos altos. Ficando assim. No próximo. Dois pontos altos também. Não trabalho ponto alto sobre ponto alto. Então, nesses quatro espaços, vamos trabalhar dois pontos altos dentro de cada um deles. E aqui no início, dois pontos altos. Agora, cheguei no leque. No leque, eu trabalho um ponto alto. Tá? Sobre o ponto alto, olha. Mais um ponto alto. Cheguei agora dentro do leque aqui no meio. Aqui dentro do leque, eu vou trabalhar dois pontos altos. Dois pontos altos. E agora, vou de ponto alto sobre ponto alto. Esse aqui, a gente tá trabalhando o leque, tá? Olha, ficando desta maneira. Agora, vamos trabalhar aqui nos espacinhos novamente. Nos espacinhos, vamos trabalhar dois pontos altos juntos. Não trabalho no meu ponto alto. Vou no espacinho e trabalho dois pontos altos juntos, tá? Vou no próximo espacinho. Dois pontos altos juntos. Então, esta carreira vai ser assim até o finalzinho lá, tá? Quando a gente chegar aqui nos quadradinhos, trabalhamos dois pontos altos dentro deles. Quando a gente chegar no leque, que eu vou fazer mais um pra mostrar pra vocês, vamos ponto alto sobre ponto alto do nosso leque. Dentro do espaço, dois pontos altos. E sobre aqui o leque, ponto alto. Olha, tá? Então, essa repetição, vamos fazer por toda a nossa carreira que a gente foi, olha, tá? Então, vou trabalhar aqui até o finalzinho e já volto com vocês, pra gente dar sequência à sexta carreira. Pronto, voltei aqui, ó, com a minha volta concluída de pontos altos. Vamos dar sequência agora à nossa sexta carreira. E a nossa sexta carreira, vamos trabalhar uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho. Tá? Viramos aqui, ó, para a parte de trás do nosso trabalho. Vamos trabalhar pontos baixos, somente pegando aqui, ó, em uma lateral das correntinhas, tá bom? Então, ó, ponto baixo, vou para o próximo. Olha, a gente vai deixar essa lateral de cima da correntinha, pra gente trabalhar depois, tá? Um caseadinho. Então, olha, estou aqui na minha parte de pontos altos, eu virei o meu trabalho. E aqui eu tenho as correntinhas que eu fiz no ponto alto. O que eu vou trabalhar? Eu vou deixar a correntinha da frente e vou trabalhar na de trás, olha, sempre na de trás. Vou fazer aqui, ó, bem pertinho, pra vocês verem por quê. Porque a da frente lá, eu vou deixar, pra gente trabalhar depois, em cima, um trabalhadinho na nossa capa, tá? Então, vamos trabalhar pontos baixos até o final da nossa carreira. Sem pôr correntinha, sem pôr nada, tá bom? Somente pontos baixos até o final da carreira lá. Pegando somente aqui, ó, na lateral de trás da nossa correntinha. Temos aqui a correntinha, pegamos aqui na lateral de trás. Olha, vai ficar desta maneira. Tá bom? Então, vamos assim até o final da carreira. A cada pontinho de base, vamos fazer um ponto baixo, pegando somente na parte aqui de trás da nossa correntinha. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Então, trabalhei a minha carreira de pontos baixos e ficou desta forma a parte de cima, tá bom? Pegando somente de um lado. Pessoal, vocês desculpem a unha, que eu nem tive tempo de fazer. Vim correndo gravar esse vídeo pra vocês. Olha, agora, vamos subir aqui. Uma, duas, três. Vamos virar o trabalho para a parte agora que a gente fez as nossas correntinhas. E vamos trabalhar aqui agora pontos altos, tá bom? Agora, vamos ponto alto sobre ponto alto até o final da nossa carreira. Tá bom? Vamos de ponto alto. A cada pontinho baixo que a gente fez, vamos trabalhar um ponto alto. Então, essa parte aqui, a gente já está descendo a parte ali do gargalo do botijão. Aqui foi a parte de cima, agora já estamos descendo para a parte de baixo. Tá? Então, essa carreira é somente assim. Pontos altos sobre cada pontinho de base que a gente fez, tá? Então, vou trabalhar a minha aqui até o final e volto com vocês. Pronto, trabalhei aqui a minha carreira de pontos altos. Agora, vou dar sequência à próxima carreira. Vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho para o lado avesso. E trabalho aqui a mesma coisa que a gente trabalhou na carreira anterior, tá? A mesma repetição. Vamos trabalhar somente pontos altos agora sobre nossos pontos altos. Somente pontos altos sobre os nossos pontos altos, tá bom? E vamos trabalhar desta maneira de ida e volta, ida e volta. Por cinco carreiras. Então, já fizemos uma, porque essa aqui, essa de pontos baixos não conta, tá? Vamos contar só de pontos altos. Então, trabalhamos uma carreira de pontos altos. Agora, estamos na segunda e vamos trabalhar mais três. Totalizando cinco carreiras de pontos altos, pra gente poder descer a capa do botijão. Estamos fazendo agora o gargalo do botijão, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas cinco carreiras. É a mesma coisa, pessoal. Não vamos aumentar e não vamos diminuir. Somente vamos de ponto alto sobre ponto alto. Quando a gente chegar aqui no nosso início, a gente faz três correntinhas e volta, tá bom? Lá, a mesma coisa. Então, eu já volto com vocês, com as minhas cinco carreiras finalizadas. Pronto, pessoal. Olha só, vim mostrar pra vocês. Já fiz aqui, ó, as minhas cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. De pontos altos, né? Temos aqui a nossa de ponto baixo. E daí, aqui as nossas alcinhas que a gente deixou. Que a gente trabalhou somente de um lado da nossa correntinha. Pra ficar assim, pra gente trabalhar depois sobre elas. Então, olha. Tá? Está ficando bem certinho. Se vocês já quiserem ir lá, dar uma medida no botijão de vocês. Pra vocês verem. Mas assim, meus amores. Não dá erro, tá? Dá super certinho a nossa capa de botijão, olha. Então, não tem como errar se você seguir o passo a passo bem certinho, tá? Ela vai ficar bem fechadinha. E não vai ter erro. Então, vamos lá da sequência. Então, aqui, vocês entenderam bem, né? A gente trabalhou aqui, ó. Essa parte é a parte que fica em cima do botijão ali. Até aqui é a parte que fica em cima do botijão. Que a gente vai trabalhar depois aqui nas nossas alcinhas. Então, a última carreira aqui de ponto baixo. Olha, temos uma, duas, três, quatro leques. Até a quinta carreira, a gente trabalhou em cima do botijão. Depois, fizemos uma carreira de ponto baixo. E depois, cinco carreiras de pontos altos. Tá bom? Agora, a gente vai começar a descer a saia da capa do botijão. Vamos lá aqui. Vou trabalhar uma correntinha. E vou virar o meu trabalho. Olha, aqui é a parte que a gente fez. Agora, vamos trabalhar aqui. Vamos virar o trabalho. Vou aqui para o meu próximo ponto alto. E trabalho um ponto baixo. Tá? Então, vou ficar aqui com dois pontinhos baixos. Agora, vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular aqui um, dois, três. No quarto ponto alto, eu trabalho um ponto baixo. Formando assim, alcinha. Tá? Agora, novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo aqui, ó. Uma, duas, três. No quarto ponto alto, eu faço um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou contar uma, duas, três. No quarto, eu insiro aqui e faço um ponto baixo. Então, vamos fazer assim até o final da nossa carreira lá, tá? Quando a gente chegar lá no finalzinho, a gente vai trabalhar aqui, ó, os dois pontos baixos, tá bom? Porque, como aqui a gente saiu com dois pontos baixos, também vamos terminar aqui no finalzinho com dois pontos baixos, tá bom? Então, vou trabalhar aqui, já volto pra mostrar pra vocês essa parte aqui que a gente trabalhou as alcinhas. Mas, aqui não tem muito segredo, pessoal. Vamos trabalhar quatro correntinhas, pular três pontos de base, no quarto a gente faz um pontinho baixo. Então, pessoal, pronto. Já completei aqui, ó, toda a minha volta de alcinhas, tá? Então, ficamos aqui com um total de trinta alcinhas dessa aqui, tá? Trinta alcinhas e vamos trabalhar trinta leques. Aqui, ó, vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, então, aqui no finalzinho, olha, eu vim trabalhando normal, quatro correntinhas, pulando três pontos altos de base, e no quarto ponto eu fazia o ponto baixo. Aqui, eu pulei uma a mais. Pulei um, dois, três, quatro, no quinto ponto, eu coloquei um ponto baixo. Somente nessa aqui, por quê? Pra dar bem certinho, aqui é os nossos dois pontos baixos aqui, tá? Pra ficar dois pontos baixos no final. Somente essa alcinha aqui, que eu pulei quatro pontos de base. As outras estão todas a mesma quantidade. Agora, vamos dar sequência à próxima carreira. Aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou trabalhar um ponto alto sobre o ponto baixo, que a gente fez, porque a gente sempre vai ter agora esses dois pontos altos aqui no nosso trabalho. Tá bom? Então, vai ser desta maneira aqui sempre. Vou trabalhar uma correntinha e vou para dentro do espaço. E vou trabalhar aqui dentro do espaço um lequinho, três pontos altos, duas correntinhas... Volto no mesmo espaço e trabalho um leque de três pontos altos. Então, desta maneira. Temos aqui os meus dois pontos altos, uma correntinha de separação e o leque. Agora, vamos para a próxima alcinha. Vamos aqui, ó, não vamos colocar espaço. Apenas vamos laçar o fio e vamos para o próximo espaço. E vamos trabalhar aqui, nessa próxima alcinha, mais um leque. Tá? Então, esta carreira vai ser toda desta forma. Vamos trabalhar um leque com três pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo espaço e trabalho aqui mais três pontos altos. Formando assim, mais um leque. Laço o meu fio, vou para a próxima correntinha e trabalho aqui os três pontos altos, normal, formando mais um leque. E assim, eu vou até o final da minha carreira, tá? Não tenho correntinha de separação aqui. Apenas faço os lequinhos em cada uma das alcinhas. Chegando aqui no final... Aqui no finalzinho, eu trabalho uma correntinha de separação e os meus dois pontos altos, tá? Somente aqui, nessa parte, que eu trabalho os dois pontos altos e uma correntinha de separação. Vou fazer toda a minha volta aqui e já volto com vocês. Pronto, eu já completei aqui, ó, a minha volta. Olha, então, ficou essa voltinha de leques, tá bom? Então, não fizemos correntinha, não fizemos nada de separação. Agora, vamos voltar, ó. Somente aqui, que eu fizemos os dois pontos altos, que a gente teve uma correntinha de separação. Somente aqui. Agora, vamos dar sequência à próxima carreira. Vamos subir três correntinhas, vamos virar o nosso trabalho. Vamos trabalhar um ponto alto. Que sempre a gente vai ter esses dois pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui, vamos para dentro do leque e vamos trabalhar novamente um leque com três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo lugar. Então, desta maneira. Não vamos ter correntinha de separação aqui também, tá bom? Então, nessa carreira também vamos trabalhar assim. Olha, somente vamos para a próxima e vamos trabalhar aqui os leques normal. Três pontos altos, duas correntinhas de separação. E novamente, três pontos altos. Somente lá no finalzinho. Tá bom? Que eu vou mostrar pra vocês, olha. Então, vamos trabalhar assim. Tá bom? Sem nenhuma separação. Somente de um leque vamos fazer para o outro. Aqui a mesma coisa. Somente laço o meu fio e vou aqui para dentro do meu leque. E vamos trabalhar assim por três carreiras, tá? Então, temos uma, duas. Vamos trabalhar mais uma desta maneira aqui. Sem ter correntinha de separação. A única correntinha de separação que a gente tem... Essa aqui, quando a gente trabalha os dois pontos altos, uma de separação para a gente começar aqui os leques, tá? Mas, no meio do trabalho, a gente não tem correntinha de separação, tá? Somente vamos trabalhando os leques. E vamos trabalhar assim por três carreiras, tá? Então, temos uma, duas aqui que eu vou trabalhar e mais uma. Quando a gente for começar a quarta carreira, eu volto pra mostrar pra vocês que a gente vai ter daí uma correntinha de separação. Tá? Então, vou trabalhar aqui minhas três carreiras e já volto com vocês. Pronto, voltamos aqui. Já fiz aqui, então, a terceira carreira. Olha, uma, duas, três carreiras. E nessas três carreiras, a gente não pulou nada, tá? Nenhuma correntinha, nada. Somente viemos aqui, ó, fazendo um leque após o outro, tá? Somente aqui, no finalzinho. Como eu falei pra vocês, é uma correntinha. E os dois pontos altos, que esses dois pontos altos, a gente vai ter até o final da nossa capa, tá bom? Agora, vamos dar sequência aqui à quarta carreira. Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer a quarta carreira. A única diferença aqui, dessas três carreiras, as demais carreiras vai ter uma correntinha de separação aqui, tá? Uma correntinha de espaço. Então, vamos lá. Vamos subir uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos trabalhar aqui um ponto alto sobre esse ponto alto, que a gente já tem, ficando desta maneira. Vamos trabalhar aqui sempre uma correntinha, que quando a gente vai sair. E vamos trabalhar aqui o nosso leque. Normalmente, um leque com três pontos altos pra lá, e três pontos altos para cá, tá? De cada lado. Então, vamos lá. Duas correntinhas de separação. Voltamos no mesmo espaço, e trabalhamos aqui mais três pontos altos, formando assim o nosso leque. Agora, pessoal, a única diferença da nossa capa vai ser uma correntinha de separação, tá? E já vou aqui para o próximo leque, e vou trabalhar aqui mais um leque, tá? Então, agora, vamos aqui de leque sobre leque, separados por uma correntinha. Pra não dar erro. Essa capa fica super fechadinha, tá? Ela não fica aberta, tá? Com essa quantidade de pontos, ela vai ficar bem certinha aí no botijão de vocês. A gente fez até aqui, que é aquela voltinha do botijão. Agora, a gente vai descer reto, somente desta maneira, tá bom? Por toda a nossa carreira de ida e volta, vamos trabalhar com uma correntinha de separação. Somente uma, tá? Então, vamos voltar aqui pra ficar bem explicado. Nas primeiras três carreiras de leque, a gente não coloca correntinha. A gente passa reto, tá? Na quarta carreira em diante, toda a separação de um leque para o outro, vamos ter uma correntinha de separação, tá? E sempre aqui no início e no final, também vamos ter uma correntinha de separação. Agora, que a gente trabalhou três carreiras de leques, vamos trabalhar agora mais nove na cor branca. Tá? Vamos ter o total de leques brancos, doze carreiras. Depois que a gente fizer as nossas doze carreiras de leque branco, a gente vai trocar a cor do fio para o rosa, tá? Então, eu vou trabalhar aqui mais nove carreiras, porque já tenho três. Vou trabalhar aqui, vou terminar essa que eu iniciei e vou trabalhar mais oito, totalizando nove. Então, ao total, vamos ficar com doze carreirinhas brancas, tá? Pode fazer, que não vai dar erro na sua capa. Doze carreirinhas brancas, vou trabalhar aqui todas as minhas e volto com elas prontas pra gente trocar para o fio rosa. E não tem segredo, pessoal, é só uma correntinha de separação, tá? Ida e volta, voltando com uma correntinha de separação e leque sobre leque. E aqui no começo e no final, sempre vamos ter os nossos dois pontos altos, tá? E uma correntinha de separação. Então, eu vou trabalhar aqui minhas doze carreiras, as minhas nove, né? Que eu já tenho três e já volto aqui pra mostrar pra vocês, pra gente dar sequência à parte rosa. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com as minhas doze carreiras completas. Vou virar assim de lado, fica melhor pra vocês verem. Olha, então, vamos contar aqui. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras brancas. Eu finalizei aqui, já cortei o meu fio. Por quê? Porque agora vamos trabalhar de cor rosa. Sempre aqui, ó, como eu disse pra vocês, no final e no início vamos ter dois pontos altos, tá? Essa capa, pessoal, pode fazer o passo a passo com toda a certeza que não vai ficar pequena. Ela dá certinho no botijão, tá? Vocês vão amar fazer esse passo a passo. É, tem muitas pessoas que têm dificuldade, né? Que começa certinho aqui a capa e depois ela abre. Então, siga esse passo a passo aqui certinho que você vai fazer a sua capa, vai ficar maravilhosa. Agora, vamos trocar aqui para o rosa. E a mesma coisa, tá bom? Eu vou pegar daqui da onde eu parei, porque depois fica dois fios, se a gente arremata os dois juntos, fica melhor. Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas, laço o meu fio e trabalho o meu ponto alto. Normal, uma correntinha de separação, vou para dentro do meu leque e trabalho o leque, leque sobre leque, tá? Então, vou trabalhar aqui três pontos altos, duas correntes, laço o fio e formando assim o meu leque. Nessa carreira de rosa, a gente não vai ter nenhum aumento nem diminuição, vamos trabalhar normal. Uma correntinha e vamos aqui para o próximo leque e vamos trabalhar aqui mais um leque, tá bom? Então, nessa cor, a única coisa que a gente mudou aqui nessa carreira, perdão, é só a cor, tá bom? Então, somente a cor, vai continuar o trabalho da mesma forma que a gente estava fazendo na carreira anterior. Leque sobre leque e com uma correntinha de separação, tá bom? No início e no fim, sempre vamos ter aqui os dois pontos altos, tá bom? Uma correntinha de separação, leque, uma correntinha de separação, leque sobre leque. Vamos trabalhar assim, desta maneira, por três carreiras na cor rosa. Depois, eu volto com vocês pra gente trabalhar mais algumas carreiras na cor branca e já está fazendo o nosso bico para finalizar. Pronto, pessoal, voltei aqui com as três carreiras na cor rosa finalizada, olha, fiz ponto alto sobre ponto alto e já cortei o meu fio. Então, temos aqui doze carreiras na cor branca, três carreiras na cor rosa, tá? Da mesma maneira, não vai acrescentar e não vai mudar nada. Vamos agora dar sequência na nossa próxima carreira na cor branca, tá bom? Agora, é a mesma coisa, é a mesma repetição aqui que a gente fez, apenas vamos mudar a cor do barbante, tá? Então, agora, nessa parte, nessa cor branca, vamos ter duas carreiras, tá? Aí, eu vou pegar aqui onde parou, onde a gente parou, e vou trabalhar aqui normal os dois, as três correntinhas, tá bom? Ponto alto sobre ponto alto, que sempre a gente vai ter esses dois pontos altos no início e no fim. Uma correntinha, e agora, leque sobre leque. Vou virar aqui, que está ficando bem grande a nossa capa já. E leque sobre leque, tá bom? Somente o que vai mudar aqui nessa parte é a cor, tá bom? Mas vai continuar a mesma sequência que a gente vem fazendo desde lá do começo. Uma correntinha de separação, e leque sobre leque, tá? Então, olha no próximo, eu faço uma correntinha, e já vou aqui para o próximo leque. Então, não muda nada, só mudamos a cor. Vamos trabalhar agora duas carreiras de branco, já vou passar aqui pra vocês. Vamos trabalhar duas carreiras na cor branca, e vamos trabalhar mais uma carreira na cor rosa, tá? E depois a gente vai trabalhar o bico rosa. Então, vai ser na sequência agora aqui, duas carreiras branca, e duas rosas no caso. Mais uma igual leque sobre leque, e a gente vai passar o biquinho, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, duas carreiras branca, e uma rosa. Vou voltar aqui com três carreiras pra vocês, do mesmo jeito, não muda nada. Uma correntinha, e leque sobre leque. Vou voltar aqui com duas brancas, e uma rosa. Já mostrando pra vocês como a gente vai trabalhar o bico, tá? Já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, então, voltei aqui, olha, pra mostrar pra vocês as duas carreiras de branco, né? Que eu falei que a gente ia fazer, e a de cor de rosa. Agora, eram essas três carreiras aqui, finais. Agora, a gente vai fazer o nosso bico, que também não é muito diferente. Tá? Então, vamos lá. Três, ficamos com doze carreiras brancas, três rosas, mais duas brancas aqui, e mais uma rosa. Agora, vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três, e vamos dar sequência ao bico agora. Vamos aqui trabalhar uma correntinha, vamos aqui, ó, para dentro do leque. A diferença aqui só é um ponto picô e mais um ponto alto dentro do nosso leque. A diferença é bem pouquinha. Então, olha, temos quatro pontos altos dentro do nosso leque. Uma, duas correntinhas. Voltamos aqui, pegamos as duas laçadinhas, vamos fazer um ponto picô. Voltamos dentro do mesmo espaço e trabalhamos aqui quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Então, ficamos aqui com quatro pontos altos, desta maneira, aqui. Temos os nossos dois pontos altos, uma correntinha de separação, e aqui, um leque com quatro pontos altos e um ponto picô de separação em cima. Agora, como aqui temos quatro pontos altos e quatro pontos altos deste lado, laçamos o nosso fio, vamos para dentro do nosso leque. E trabalhamos aqui, quatro pontos altos, tá? Então, nessa última carreira aqui do bico, a gente não vai ter a correntinha de separação. Tá bom? A gente vai fazer, ó, duas correntinhas. Voltamos aqui, fazemos um pontinho picô, laçamos o nosso fio, voltamos e trabalhamos quatro pontos altos também. Nossos leques agora, do bico, vai ser com quatro pontos altos cada. Olha, como ele fica bem maior, ele fica bem maior, né? E com um ponto picô em cima. Aí, quanto mais aqui dentro, não vamos fazer a correntinha de separação, tá? Somente vamos passar para lá. Laçamos o fio e já vamos para dentro do outro leque e vamos trabalhar aqui a mesma repetição. Vamos trabalhar o leque igual a este, tá? Então, esse aqui é o nosso bico da nossa capa. Quatro pontos altos, os leques de quatro pontos altos, não vamos ter correntinha de separação. Vamos já para o próximo leque, assim vamos trabalhar todos os leques. E o ponto picô aqui em cima é que é a diferença. Chegando lá no finalzinho, vamos trabalhar a correntinha e os dois pontos altos, tá bom? E essa carreira está finalizada. Pronto, pessoal. Voltei aqui para mostrar pra vocês, olha, então, a base finalizada. O bico, já finalizei todo ele. Olha, ficou aqui desta maneira, né? O nosso bico, então, temos aqui no total dezoito carreiras de leques, tá? Até o último rosinha aqui e uma de bico. No total, dezenove carreiras temos de comprimento a nossa capa. Agora, eu cortei aqui, ó, finalizei, tá? Bonitinho. Com os dois pontos altos, como sempre, a gente ia finalizar os dois pontos altos. Vamos trabalhar agora nesse gargalo aqui, ó, tá? Nesse primeira correntinha onde a gente começou a nossa capa. Eu já fiz aqui, ó, que vamos fazer 20 correntinhas, tá? Então, vamos trabalhar 20 correntinhas. Tá? Eu trabalhei aqui as minhas 20 correntinhas, já pra mostrar pra vocês. Então, a gente só pega, vem aqui, ó, do lado direito da nossa capa, tá? Olha pra vocês verem se vocês estão do lado direito. Pra gente saber que a gente está do lado direito ou do lado avesso, a gente vai ter aqui, ó, aquelas alcinhas que a gente deixou. Lembra que a gente trabalhou somente de um lado delas? Então, a gente vai trabalhar aqui depois. Então, pra saber que eu tô no meu lado direito, tá? Pra mim fazer a minha correntinha pra amarrar, eu olho aqui deste lado, tá? Porque, ó, do lado avesso não tenho ela, tá? Só do lado de fora. Então, feito isso, eu trabalho as 20 correntinhas. Trabalhei as minhas 20 correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro leque, no meu primeiro pontinho, e fecho com um ponto baixo. Vou parar dentro do espaço, trabalho, dois pontos baixos. Olha, lembrando, lá em cima, ó, no gargalo, no primeiro, tá? No espacinho do leque, um ponto baixo. No espacinho entre um leque e o outro, dois pontinhos baixos. No pezinho do leque, um pontinho baixo. No pezinho do leque, dois pontinhos baixos. No espacinho. Olha, no pezinho, um espacinho. Deixa eu aumentar bem aqui pra vocês verem. Tá? Olha, no espacinho, dois pontos baixos. No pezinho do leque, um ponto baixo. Espacinho, dois. E assim, eu vou até o final aqui. Até o finalzinho do meu... Da minha corrente, onde a gente iniciou todo o nosso trabalho. Tá bom? Pronto, cheguei aqui. Olha, no último pontinho, fiz um ponto baixo. Agora, eu vou subir aqui as minhas 20 correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Pronto, trabalhei as 20 correntinhas. Aqui, eu já posso cortar o meu fio. Fizemos o primeiro lugar, onde a gente vai amarrar. Tá? Então, ficou desta forma aqui. Tá? Esta é a primeira. Olha, a voltinha lá do gargalo do botijão. Tá? Então, fica assim. É bom que não fica a ponta. A gente já começa com as 20 correntinhas. Já trabalhamos o que? Os pontos baixos. E depois, as 20 correntinhas desse lado. Aqui, você já pode até, ó, puxar bem o fio. Tá? E já arrumar. Cortar aqui, bem aqui, aparentando. Só puxa bem, tá? Pra não ter o perigo de não desmanchar. Pronto. Então, essa parte aqui, ó, finalizada. Tá? Finalizada. Então, estando aqui com essa parte finalizada, agora, vamos trabalhar aqui, ó, sobre essas alcinhas. Tá? Que a gente deixou sobrando pra gente trabalhar nelas. Então, vamos lá. Vamos aqui fazer um nó, né? Pra prender o nosso fio na nossa agulha. Vamos pegar aqui, ó, na nossa primeira alcinha. Tá? Na nossa primeira alcinha. E vamos trabalhar aqui um pontinho baixo. Vamos trabalhar melhor. Vamos... Não vamos pegar na nossa primeira alcinha. Vamos pegar aqui, ó, no nosso primeiro ponto. Deixa eu ficar melhor. Tá? Vocês viram de lado aqui, ó. E pega no primeiro ponto aqui, ó, da alcinha, tá bom? Bem aqui, ó. Pra gente ir pra próxima alcinha daí. Aí sim, vamos para a próxima. Vamos trabalhar um ponto baixo. E um picôzinho bem pequenininho, tá bom? De apenas uma correntinha. Volto ali. E vou trabalhando... Agora, somente pontos baixos. É bem pequenininho aqui, pra ficar um detalhe bem bonitinho na nossa capa, tá bom? Olha, ponto baixo. Já fiz, trabalhei três pontos baixos. Quatro pontos baixos. Cinco pontos baixos. No sexto ponto baixo, eu trabalho aqui um picôzinho de uma correntinha. Faço uma correntinha. Volto nas duas laçadinhas. E faço assim, esse voluminho. Um picôzinho bem pequenininho, tá? E continuo de ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar seis pontos baixos. Olha. Três, quatro, cinco e seis. Trabalho mais um picôzinho de uma correntinha. Volto aqui, laço os dois. Prendo com um ponto baixo. E vou aqui para o próximo. Trabalho um ponto baixo. Vou assim, virando a minha capa. Agora, trabalho mais seis pontinhos baixos. Quatro, cinco, seis. Trabalho agora o meu pontinho picô. De uma correntinha. Laço as duas. Vou aqui para o próximo. E trabalho os pontos baixos normal, tá? E assim por toda a carreira da nossa capa. Até a gente chegar no finalzinho deste lado aqui. Tá bom? Então, vou trabalhar as minhas aqui. Já volto com vocês. Pronto. Voltei aqui para mostrar para vocês. Olha só. Então, essa aqui é a parte de cima do nosso botijão. Deixa eu soltar o fio aqui. Para mostrar para vocês. Como que fica a parte de cima. Então, fica desta maneira, olha. Aqui temos aqui as nossas correntinhas. Que a gente vai amarrar lá no primeiro. Tá? Aqui, ó. Essa parte aqui que a gente trabalhou. Do gargalo de cima. Tá? Então, dá bem certinho aqui a quantidade de pontos. Que eu passei para vocês. Seis pontos, olha. Dois, quatro, cinco, seis. Trabalhei aqui o meu picôzinho. E depois aqui finalizei. Já posso aqui cortar o meu fio. Tá? Já posso aqui cortar o meu fio. E o que eu vou fazer agora? Agora, a gente vai esconder todos esses fios que a gente tem sobrando, tá? Vamos esconder esse. Esse aqui. E vamos esconder esses aqui também. E já vamos aplicar as nossas flores. Deixa eu diminuir agora, para vocês verem melhor. Depois, a gente vai trabalhar a correntinha daqui, tá? Mas essa é a parte mais por final. Depois que a gente esconder esses fios aqui, todos os fiozinhos que temos com a agulha de tapeceiro, ou com a própria agulha de crochê mesmo, aí vocês vêem a critério qual fica melhor, tá? E a gente vai aplicar as flores. Para aplicar as flores, as flores a gente já tem feita no canal, né? Lembra? Tem o passo a passo aqui. É o próximo, é o vídeo anterior aqui do canal. Mas eu vou deixar para vocês aqui, no finalzinho desse vídeo, aparecendo uma bolinha. E vocês vão clicar nela e vai direto para o vídeo da flor, tá bom? E no link da descrição também. Agora, a gente vai aplicar, tá? As nossas flores. Aí, vocês vão intercalando assim as folhinhas. A gente vai precisar de sete folhinhas. Que também já tem o passo a passo aqui das folhinhas. Também já tem, né? Da flor e das folhas eu já fiz. Só mudar a cor, tá? De uma capa na outra, olha. Então, vou colocar aqui, ó. Aí, vocês colocam. Tá? Intercalando. Da maneira que vocês quiserem essa parte aqui. Eu gosto de pôr assim, tá? Daí, aqui a gente tem três. Na de cima aqui, a gente tem três folhinhas. Uma para cada lado, tá? Somente aqui em cima a gente tem. Então, vocês vão decorando aqui essa parte. As flores tem que ser assim na transversal, tá? Pra ficar bem bonitinho. Vocês se entram bem aqui, ó. O meio da minha capa está aqui. Tá? Eu arrumo ela assim bem bonitinha. Bem bonitinha. E coloco as minhas flores desta maneira. Na transversal. E depois, eu vou colando, costurando, tá? Eu colo. Vou falar pra vocês. Eu colo. Quando eu não uso a cola de silicone. Se eu utilizar a cola de silicone, eu passo uma costura. Porque, né? Ela não fixa tão bem. Mas, eu costumo colar com aquela linha de seda. Aquele fio de seda. A gente cola e não solta. É um fio super bom pra colar, tá? Mas, aí, fica a critério de vocês colar ou costurar com a cola que vocês gostam. Que vocês já estão acostumados, né? A colar os trabalhos de vocês. Muitos preferem costurar. Eu prefiro colar, porque a gente arruma bem certinho onde a gente quer. A gente cola. E depois, fica bem bonito, tá? Então, vamos fazer essa parte aqui. Eu vou aplicar aqui agora todas as minhas flores. Vou colar e volto com ela prontinha pra mostrar pra vocês. E aí, depois a gente vai trabalhar a última encerramento. Que é a correntinha que a gente vai pôr aqui deste lado. Pra gente amarrar também no nosso botijão. E vamos trabalhar aqui, daí, a nossa lateralzinha. Tá bom? Que é bem simplesinha também. Só pra dar um detalhe aqui na nossa capa. Vamos trabalhar ela também. Então, vamos lá, tá? Vamos trabalhar agora aplicando aqui, colando ou costurando nossas flores sempre na transversal. Pronto, pessoal. Já voltei aqui com as minhas flores e folhinhas todas coladinhas, tá? Arrumadinha no seu lugar. Voltei aqui pra mostrar pra vocês, olha, essa parte aqui também do cordão eu já fiz, tá? Vou falar pra vocês como foi feito aqui. Eu fiz um cordão de 155 correntinhas, tá? Passei com o alfinete na última carreira que a gente trabalhou de pontos altos. Olha, aqui está a nossa parte de cima, aqui o gargalo. Então, eu passei na última, tá? Um cordão com 150 correntinhas. Eu só passei, deixei uma ponta pra cá. E outra ponta pra cá, que vai servir pra gente amarrar. Tá bom? As nossas, pra unir a capa. Então, essa parte aqui, tá? Eu já passei um cordão com 155 correntinhas. A gente passa na última carreira de pontos altos. Agora, vamos trabalhar na lateral da nossa capa. Tá? Vamos trabalhar essa lateral aqui. E já vamos esconder os nossos fios. Então, vamos lá. Pra gente trabalhar na lateral. Vou aqui prender o fio na minha agulha. Essa parte aqui, ó, de pontos altos. Vou trabalhar nela. Essa parte aqui de cima do gargalinho, eu não trabalho. Eu vou deixar ela branca mesmo, tá? Olha, vou trabalhar só na parte aqui. Essa parte aqui para baixo. Já fiz este lado e vou fazer um lado aqui junto com vocês. Então, vamos lá. Vamos prender o nosso fio. Vamos levar aqui, ó, esses fios aqui. Juntinho já, pra gente já escondendo eles com ponto baixo, tá? Que a gente só vai fazer ponto baixo nessa carreira. Então, vamos lá. Vamos aqui para o próximo ponto. Vamos trabalhar um ponto baixo. No mesmo lugar, um ponto baixo. Lembrando que estamos naquela carreira que a gente fez cinco carreiras de pontos altos. Tá bom? Na lateral da nossa capa. Estamos trabalhando lá. Olha, vou aqui, ó. Entre um espaço e o outro. E trabalho um ponto baixo. Dentro do espaço, dois pontinhos baixos. E já vou prendendo esses fios aqui juntos. Tá bom? Trabalho em cima do ponto, trabalho um ponto baixo. Dentro do espaço, dois pontos baixos. Depois, eu corto a pontinha que fica desse fio, tá? Olha, em cima do ponto, um ponto baixo. Dentro do espaço, dois pontos baixos. Então, essa repetição vai ser até a gente chegar lá embaixo, no finalzinho da nossa capa. Tá bom? Então, em cima do ponto, um ponto baixo. Então, em cima do ponto, um ponto baixo. E no espacinho, dois pontos baixos. Olha, ficando desta maneira. Tá bom? Então, cheguei aqui na parte do leque. Um ponto em cima do ponto. E no espaço, dois pontos baixos. Tá bom? Olha, em cima do ponto, um ponto baixo. No espaço, dois pontos baixos. No espaço do leque, tá bom? Agora, a gente tá na carreira dos leques, olha. Tá, então, vamos dessa maneira aqui, até lá embaixo, tá? Em cima do ponto, eu trabalho aqui um ponto. Essa parte aqui do leque é um pouquinho mais difícil de pegar. E no espaço, eu trabalho... Dois pontos baixos. E assim, vou trabalhar até o final da minha capa. Quando eu chegar aqui nesses pontos que tem os fios, a gente já vai levar junto também, pra esconder eles com o pontinho baixo, tá? Fica bem preso aqui, ó. Não dá nem pra aparecer, depois a gente corta o que sobrar. E não dá nem pra aparecer, tá bom? Então, vou trabalhar a minha aqui e já volto com vocês. Pronto, voltei aqui. Olha só, já finalizei a minha carreira de pontos baixos. Então, ficou desta maneira, tá bom? Ficou só esses fiozinhos aqui pra me esconder, que eu vou esconder eles já. Mas, é só isso. Agora, está finalizada a nossa capa de botijão. Olha como fica na parte de cima. Tá? E como fica aqui os detalhes. O passo a passo completinho. Como eu disse pra vocês lá no início, vai muito da tensão do ponto aqui. Aqui tem 19 carreiras com bico. Mas, se o ponto de vocês for bem apertadinho, bem menor, vocês colocam 20 carreiras, tá bom? Mas, isso não interfere em nada. É apenas aqui no comprimento. Tá bom? Então, a quantidade de pontos é a mesma. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. O nosso passo a passo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, deixe o seu like, que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações quando vocês forem fazer a inscrição, forem se inscrever. Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Quando sair aqui, o YouTube já avisa vocês. Videoaulas por aqui, toda semana. Estou postando agora duas vezes na semana. Mas, se não conseguir duas vezes, no máximo uma vez na semana vai sair videoaula com o passo a passo. Espero vocês até o próximo vídeo.